E aí galera, beleza? Aqui tá eu falando o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o caso Popcorn Time Se algumas pessoas na Escandinávia, por assistir o filme Amor de Vizinha Eu não sei se tá escrito Amor de Vizinha, imagina na matéria, tava amor de... whatever Pra assistir um filme X, Mela Cueca lá, eles tão sendo cobrados em 320 dólares Sim, o cara assiste o filme no Popcorn Time, pá, deixa lá streamando Porque a partir do momento que você assiste o filme, você começa a enviar pra outras pessoas Aí você recebe uma carta e fala, oi, oi, 320 dólares 320 dólares, cuzão, a gente tá falando de 1.200 e pouquinhos reais? Sim, por aí Tá uma bica no cu desse nível Tá foda Tá, então você assiste o Filmo Pirata e você recebe uma multa, uma cobrança Ok, eu acho ruim pra população, pra caralho aliás, até porque você não tá esperando aquilo Você teria gastado muito menos em ir ao cinema ou alugado o filme da locadora Mas o ponto principal aqui, Jovem, é que o pior é que se você for cobrado por isso, você tá errado, né? Já aconteceram em alguns países e eu não... já aconteceu até nos Estados Unidos, inclusive nos Estados Unidos, agora na Escandinávia e tal Eu acho que daqui a pouco tempo vai acontecer no mundo inteiro Essa é a grande verdade Por quê? Porque o Popcorn Time é uma ferramenta que, número 1, dá muito prejuízo pras empresas de Hollywood e tal Número 2, revela o seu IP, a sua localização pro mundo Pelo simples fato de que é uma ferramenta de torrent Então, o Popcorn Time, ele funciona pelo mesmo critério do torrent Que é o quê? Você recebe aquele arquivo de infinitas pessoas, de muitas pessoas Muitas pessoas te mandando um arquivo aqui, ó E você é mais uma dessas pessoas e começa a mandar esse arquivo pra uma outra pessoa Que depois se junta a esse grupo de pessoas enviando esse arquivo A ferramenta muito bonita, né? E de certa maneira... É o que o próprio criador do site falou Ele falou, mano, eu só criei, é um argentino Ele só criei isso, porque tinha muito filme que eu não conseguia assistir no meu país Por causa da trava de região Então, eu só queria assistir um filme E aí eu baixei, eu criei o Popcorn Time só pra assistir um filme, tá ligado? É um pensamento, porra, que é complicado de você julgar como pirataria ou como crime Porque de fato, você quer só assistir um filme, tá ligado? Mas não deixa de ser um crime É um problema A gente tem que tomar muito cuidado com isso, jovens Eu, ao longo do tempo, assim, eu acabo... Eu tô conseguindo me livrar da pirataria Por maneiras, sabe, baratas e sei lá Por exemplo, Netflix, sabe? Netflix, eu acho que ele é o maior exemplo que a gente tem de ótimo serviço Qualidade inquestionável E por um preço muito bom, sabe? Tipo, é bem barato o Netflix, assim Principalmente em comparação com TV a cabo, com coisa do tipo Que você paga uma fortuna pra ter um serviço não tão bom assim Tanto é o caminho que eu acho que as grandes paradas da televisão ainda Tão começando a vir pra internet, né? Ontem eu fui assistir a NFL E eu assisti pelo... Eu tava assistindo na ESPN, que eu tenho na sala só E aí minha mãe que chegou e ela queria assistir a Fazenda Paz, ela tinha trabalhado Fiquei com dó Falei, não, assiste aí, pá Eu vou pro quarto, vou jogar alguma coisa, sei o que Aí eu fui chorar no Twitter O pessoal falou pra mim Mano, por que você não assiste no esporte interativo? E eu entrei no esporte interativo e eu assisti em 1080p O bagulho tá melhor do que a TV da sala Na internet, sabe? E isso eu acho que é uma tendência As pessoas teriam um pouquinho mais de acesso, mais acessibilidade E o esporte interativo funciona no computador Funciona no celular Funciona em várias ferramentas Paga nós o esporte interativo, by the way, né? Mas é da hora Porque funciona, tá ligado? E as empresas talvez tenham que começar a enxergar nisso Uma solução e não um problema O Popcorn Time poderia ser uma solução e não um problema Anúncio em vídeo, posicionamento de produto Tá completamente aceitável, sabe? Tipo, passar um caminhão da Coca-Cola No momento importante do filme Esse tipo de coisa Pode gerar renda pro próprio filme Já que eles estão com problemas Às vezes na bilheteria e tal É questão de tempo pro cinema cair Principalmente por causa do preço Principalmente por causa do monopólio e tal E eles vão ter que arrumar maneiras mais criativas Além de depender da bilheteria dos cinemas Ou da grana das locadoras, sabe? Infelizmente ou felizmente, na real Eu acho que é muito felizmente O mundo está se atualizando A tecnologia tá aí Ela não tá aí pra destruir as pessoas Ela tá aí pra ajudar as pessoas E você tentar segurar o progresso De certa maneira é errado, sabe? Então é uma situação bem complicada Porque eu entendo também que a empresa Teve um gasto absurdo pra produzir o filme Então o que eles esperam é ter lucro com esse filme E é o mundo que a gente vive Não dá pra negar muito essa existência Mas, de fato, é complicado pra população também Porque muitas vezes você não tem nem acesso ao tal do filme, sabe? E ele tá lá na internet disponível Você quer assistir, você não consegue Quer dizer, que situação merda, né, jovens? Enfim, eu vou falar que eu já usei bastante Popcorn Time Hoje em dia eu não assisto mais filmes E as séries que eu gosto de Netflix Então, assim, eu não uso mais Hoje eu diria que, mano 98% das coisas que eu uso São softwares originais, né? Por exemplo, ontem eu queria Eu tava pensando em comprar o Madden, né? O NFL O jogo da NFL E eu fui E aí eu ia comprar Só que tava caro pra caralho Eu não tenho dinheiro Eu falei, mano, tá foda Só que eu pago o EA Access E o EA Access me deu o direito de jogar 10 horas Sem pagar pra eu testar o jogo Eu joguei 2 horas Se fosse suficiente pra ver Que eu não tô a fim de comprar o jogo Pelo menos não agora É um jogo que demanda muita concentração Muito tempo Pans E eu Pensei que ia ser um jogo Que eu ia conseguir só jogar rapidinho E pá E aí eu já não gostei Então eu não comprei o jogo Então eu economizei dinheiro Por causa de um bom serviço, sabe? E se eu fosse comprar esse jogo Eu ia ter desconto nele Eu tive desconto no FIFA E sabe, eu acho que a gente vai arrumando maneiras A tecnologia vai se adaptando Pra que a gente tenha cada vez melhores conteúdos Pra um valor mais acessível Eu acho que as coisas são muito altas O valor das coisas Tá tudo muito caro O país tá em crise Mas infelizmente Quando a gente recorre à pirataria A gente tem que ter ciência Eu não tô julgando Porque eu já usei muita pirataria E se necessário Eu usaria hoje Também sem muitos problemas Sem muita Sem muita Sem muito pesar na consciência Mas é que eu acho que As empresas Elas tem que pensar Além do tipo Do proibir Do sabe Do não vou deixar o cara assistir Eu acho que elas tem que pensar De uma maneira tipo Vou criar algo melhor Vou inovar Vou surpreender Né Eu acho que isso falta um pouco No nosso mundo Quer dizer Você não proíbe o cara Ah pô Sabe Eles fazem as vezes Matei um caminhão gigantesco E um barulho esperando Se ele vazando Esse som Você não Você não pega Um jogo E coloca Um puta Um puta caminha difícil Pra você craquear Aquele jogo Tá ligado Tipo Ah não Esse jogo é o mais difícil De você craquear Do mundo Porque uma hora Os caras conseguem Sabe Tipo A gente viu isso Com muitos jogos Nossa Uma trava nova Aí meu Da meia hora Os caras conseguiram Desbloquear Sabe E quando você O popcorn time Eles vão achar Um jeito de mudar O ip Que não é difícil E vão assistir Com ip Diferente E nunca Vão achar Essas pessoas Tá Esse é o ponto Principal da coisa Eu realmente Acho que proibição Não funciona Eu acho que você não pode Esconder o problema Embaixo do tapete Você tem que lidar Com o problema Quando você lida Com o problema Você resolve Você acha maneiras Criativas De resolver Essa situação Beleza Espero que tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais Contento Como vocês podem ver Deu uma mudada Aqui no estilo Eu só queria realmente Fazer um teste Acho que fica legal A iluminação Enfim Muito obrigado pessoal Por ter ajudado até aqui Se quiser ver mais vídeos Se inscreva no canal Clique no topo Aí da descrição E além do que Me siga no Twitter Para comentar Qualquer coisa Que você tenha Comigo E aliás Não esquece De deixar seus comentários Eu quero saber A sua opinião Você usa pirataria O que você acha disso E esse tipo de coisa Aí na descrição Pessoal Muito obrigado Tamo junto Abraço do Patif Até a próxima E valeu